A vida roda gigante, então não seja arrogante Pra tá lá no topo e não ter humildade Pra otário não vai ter segunda chance O bonde veio de longe, de um lugar bem distante De onde arrima, singela e cabreira De onde até surdo e esquenta menor Tem duas opções, porque você vai escolher Ou vai morrer, ou vai matar? Vai matar, ou vai morrer? Você veio pra bater, você veio pra apunhar Vai matar, ou vai morrer? Vai morrer, ou vai matar? Quero ver, quero ver Sanker Quero ver, quero ver Sanker Você é um voz é malo, eu rimo no intuito E arrebenta você, na rima eu gosto muito Então você cala a boca que eu te arrebento aqui Mostro pra você, meu mano, que você não é MC Vai foto pro papo, cola sua boca, amigo Acho que não sabe quanto agora, você tá fodido Agora apanhou e a rima já tá da hora Então desce do palco, vai me aplaudir e ele fora Claro, eu sou o dois, menor, isso é verdade Quem você é, ou é, ou é, ou a vergonha da cidade? É a nova geração, cê tá ligado pro zão, cê é mal vacilão Quem mais, tá ligado, eu vou chegando pro zão que eu Cê sacai, é Que eu vou batando o bagulho louco, é Vou ser chapulhão A vergonha da cidade, mano, não vai entender Como você se sente a vergonha batendo em você Agora eu já vi que você é um recalcado A vergonha da cidade batendo no retardado Cala sua boca, deixa eu explicar uma parada A vergonha bate de mim em volta, não aguenta nada Mano, cê acha que eu vou peidar pra você? Cala a boca, pode crer Não vai peidar, porque não representou Pelo cheiro do fedor, parece que você já pegou Então cala sua boca, porque a rima tá da hora Cê acha que é tão soltosta? Cê caiu fora Para, mano, para, mano, é sem arruaça Se você for se amar um pouco, cai cocô da sua calça Cê não, mano, ô, seu louco Se você quiser se espancar, volta a semana de novo Cê é louco, mano Eu tô muito avisado com esses caras, né? Esse cara é graça, tá aqui pra caramba, né? Para lá Rapaz, vamos pra votação Na batalha, o cara é só o que ganha, o outro É, mano Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Manuel foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o Goiz foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? 1 a 0, o Goiz 1 a 0, o Goiz 2 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 a 0, o Goiz Cadê esse cara que veio e abriu as pernas? Tem doce a cara a boca, esse é sem problema. Pra mim você que é um frango e de você eu tenho pena. Ai, 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 ai. Será que deu terceiro? Vamos ver, vamos ver. Vamos pra votação aqui pra ser mais justo com os dois, certo? Quem acha que o Góes foi mais criativo no segundo round e faz barulho? Quem acha que o Manoel foi mais criativo no segundo round e faz barulho? É terceiro! Coloca a mão pra cima quem passou, eu sou doradinho, que vocês querem ver? Sangue! Coloca a mão pra cima quem passou, eu sou doradinho, que vocês querem ver? Sangue! Os cara que é sangue agora rimam na batida. Então se fudeu porque me são dadas, mano, aqui é emissão cumprida. Agora se fudeu, né, mano, a rima tá da hora. Negócio pro quadro, se esquece, hoje cê tá fora. Nem todo amor rimam, não tá ligado, improvisado. Hoje acabei com você porque tá desclassificado. Então pega pistão, né, mano, olha, torno alto. Hoje em dia arrebento, te expulso nesse palco. Rapaziada, que é sangue, cê mete o louco. Só de você, mano, vai sair só choro. Não pega, mano, que eu sou estouro. E se vier contra mim, menos cê toma só pipoco. Cala a sua boca, então se nega pode crer. Cê tá feita da Londrina, para na série C. Então cala a sua boca, mano. Certo isso não, porque série C, porque a série dos cuzão. Você tava nessa rima e vi que cê é pipoca. Falou que dá pipoca, pipoca e pipoca. Mas agora te arrebento, agora cê tá no trilho. Eu nunca vou acudir, mas arrebento em tocadilho. Cala a sua boca, que agora, mano, eu chego nessa batida. Não é que um voz é pipoca, que eu sonho em fazer rap e cuzão. Eu tô estourando na batida. Agora, sem repara, entourando em batida e fora a mão na sua cara. Cê pega essa visão e manda a rima da hora. E fora a mão na sua cara e volta você pra fora. Caralho, mano, eu vou até te esplacar. Eu vou ensinar um velho a contar. Cê não sabe nem qual que é o tempo do beat. Por isso sempre você põe o MC como limite. É, mano. Aqui o bagulho é arrochado, pai. Tinha sem dó, tá ligado? Sem massagem. Vamos pra votação. Começou aqui, vamos aqui. Quem acha que o Manoel foi mais criativo no terceiro round faz barulho? Quem acha que o Góis foi mais criativo no terceiro round faz barulho? Galul! Góis! Próxima fase! Sábado de palco, Manoel. Ai! 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 Ai!